Fala aí galera, vídeo rápido aqui só pra nova experiência que eu tô fazendo aqui, pessoal, um ninho pra desova dos peixes aqui, especialmente aqui pra minhas tilápias, mas isso aqui vai servir pra outros peixes aí, então tô preparando um vídeo aqui pra botar no canal no Youtube, explicando como é que eu fiz esse ninho e pra que, beleza? Então aguarda em breve aí no Youtube todos os detalhes desse ninho aqui pra tilápia aí, se você quer reproduzir sua tilápia aí, cativeiro aí na sua caixa d'água, na sua piscina, isso aqui é uma boa dica e em breve vai tá no canal aí do Quintal do Chico aí, beleza?